Ah, olha lá, cadê? Cadê a outra? Pega a purguento! Shade! É o Shade! Aqui! Ah, ele não fica perto nunca! Você quer que essa raça fique? Olha lá, Júlia, olha lá! Ela tá pilando, cliente, viu? Júlia! Ficou? Deixa que você estraga prazer. Deixa ela brincar, uai! Tardezinha! Boa palavra! Mira! Talento a gente tem de escola nesse palco, viu? E a última TV final chegou no ponto máximo da possibilidade. E o talento de escola no local é porque tem alguém aí que tem talento em excesso. O que é o talento pode ser excesso? O que é o talento no seu palco? O que é o talento? Não é brincadeira não, meu filho! Um beijo para Iba Matis para o final do saco manu. Um rio do pote. Viu ali? Passou a voz. Viu ali? 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 Vocês querem a mamãe, né? Johnny